A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quando a gente diz palavra de vida eterna, é porque esta palavra é portadora de vida. E ao dizê-la portadora de vida, continuamente fazemos esta pergunta, como viver, como praticar esta palavra? Jesus chama a todos. Jesus chama os pecadores, dentre os quais nós também nos encontramos. Jesus não nos chama porque sejamos melhores do que os outros. Ele nos chama porque precisamos mais. A primeira forma de viver esta palavra hoje é deixar-nos tocar pela misericórdia de Deus. E é bom recordar que hoje é sexta-feira, é dia de penitência. Deixar que a misericórdia de Deus nos toque. Deixar que ele entre com a sua graça nos recantos mais escondidos do nosso ser. Ouvir quase como um canto que se repete quero a misericórdia e não o sacrifício. Acolhir a misericórdia. Depois se Evangelho de São Lucas diz sejam misericordiosos como o Pai que está nos céus em São Mateus é ser de perfeitos. Nós aprendemos também a ser misericordiosos uns com os outros. Superar o julgamento. Superar as condenações. Abrir-nos para conhecer e valorizar as outras pessoas segundo a graça que o próprio Senhor nos oferece. É palavra de vida eterna. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL